O PSOL confirmou a candidatura de Raul Marcelo a prefeito de Sorocaba. A convenção, por causa da pandemia, foi diferente. Online, vamos ver. Neste ano, a convenção de Sorocaba do PSOL, o Partido Socialismo e Liberdade, foi toda online. De forma virtual, mais de 100 pessoas participaram do encontro que apresentou Raul Marcelo como candidato a prefeito de Sorocaba. Raul Marcelo é professor e advogado e tem histórico político na cidade. Entre 2001 e 2006, foi vereador em Sorocaba, o mais jovem a ocupar o cargo, aos 21 anos. Também foi deputado estadual em dois mandatos. Esta é a quarta vez que o candidato disputa as eleições para prefeito da cidade. Nós estamos chegando para essa eleição com muito mais força, com uma união grande de vários setores da cidade. Portanto, eu chego para esse processo eleitoral com muito ânimo, muita força também social, muitos atores envolvidos na construção do meu nome e muito otimista em poder contribuir no debate público na cidade, oferecendo um caminho para Sorocaba para os próximos quatro anos. O candidato também comentou sobre a coligação com o PT, o Partido dos Trabalhadores. Nós estamos já, desde o ano passado, conversando com diversos partidos em Sorocaba, aqueles partidos que têm a democracia como um valor e em seu programa a promoção da justiça social, que é o grande problema de Sorocaba, é a desigualdade. E chegamos a bom termo com o Partido dos Trabalhadores, que tem lideranças importantes em Sorocaba, todas com reputação ilibada. Mas não é só isso. As lideranças dos partidos trabalhadores em Sorocaba também têm muito serviço prestado para a nossa cidade, o que conta muito numa eleição municipal. O candidato a vice-prefeito será Paulo Stausia, do Partido dos Trabalhadores. Durante a convenção, também foram definidos os vereadores da chapa.